Salve rapaziada, boa pra nós. Rapaziada, vou trazer uma novidade da hora aqui pra vocês, beleza? Você quer aprender a como converter carro e moto pro GTA V? Mano, eu achei um curso aqui completo, que tem de tudo. Ensina você desde o zero até o ponto final, até você já tá com a moto convertida dentro do game. Demorou rapaziada? Por apenas R$ 47,00 você consegue esse curso. E lembrando que ele é vitalício, você pode assistir quantas vezes você quiser. E aqui nesse curso, rapaziada, conta com 6 módulos. Aqui ensina tudo, literalmente tudo, beleza? E ó, esse aqui são os resultados que vocês estão vendo. Rapaziada, veja isso aqui como oportunidade até de trabalho pra vocês. Porque eu vejo que tem gente cobrando pra colocar mods no GTA V, entendeu? Tirar do GTA Sandras pra colocar no GTA V. Então ó, por esse preço, R$ 47,00, eu te garanto que você não vai achar auto igual não, hein? Ó, comentário fixado, rapaziada. Clica aí, tira suas conclusões e é marcha. Vem adquirir o curso também. Vambora. Salve, salve, rapaziada. Boa pra nós. Tô iniciando pra mais um videozão. Mais um vídeo pesadíssimo pra vocês. Vamos de marcha. Mais um episódio da nossa série GTA SA Vida Real. E é isso aí, minha rapaziada. A parada é o seguinte, meus parceiros. Olha só quem tá arrumado, rapaziada. É, molecote. Para-choque novo aí no Fusquinha. Pintura nova. Agora o carro tá bonitão, né, rapaziada? Cê é louco? Esse carro aqui não tinha muita coisa pra fazer não, ainda bem. E, então, a gente é, tipo assim, decidiu pintar ele nesse azul, entendeu? Ixi, rapaziada, agora que esse Fusca vai dar uma pancada a areia na rua, que cês não tá ligado, mano. Qualquer lugar que eu passar, cês tá ligado, né? O pessoal olha e fala, mano, Fusca azul e toma. Mano, já tô até vendo isso, rapaziada. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Olha só como é que ficou o Fusquinha, meus parceiros. Ficou top, rapaziada. Já deixa nos comentários aí, beleza? É, já se inscreve no canal também, mano. Ativa o sininho, que é muito importante pra você tá recebendo a notificação de todos os vídeos. Aí, rapaziada, a parada é o seguinte. Mano, a pintura foi feita, a interna foi feita desse carro. Agora falta trocar essas rodas, né, rapaziada? Dá um talentinho nessas rodas pra deixar o bagulho como? Naquele pique. Vou deixar o Fusquinha do meu jeito, cês tá ligado, né, família? Mas, olha só, o carrinho ficou legal, mano. Tô já deixando nos comentários. Agora falta colocar as placas também. Eu acho que eu vou buscar lá na minha casa, tá ligado? Ah, as placas. Que, no caso, tá lá na outra cidade, não tá aqui. Aí, nós colocamos no Fuqueta também. Mas aí, o bagulho ficou como? Ficou chique, hein? Ave Maria. Oxe, o tempo tá virando a impressão minha, mano. Nossa, mal nevoeiro, tá ligado? Mas é isso. Rapaziada, só vou acertar um negócio aqui, mano. Nós já vai de marcha, demorou? Vambora. Vambora, rapaziada. Eu pensei que ia chover, mano. Mas não, tá abrindo um sol, tá ligado? Tá saindo sol. Agora vamos de marcha. Só vou abastecer o Fusquinha ali, colocar um gás. Rapidão. Vou voltar aqui pro apartamento, rapaziada. Preciso levar um carro lá pra oficina. Eu deixei até na garagem do apartamento ali, mano. Os caras achando que era carro meu, tá ligado? Não deixei não, mano. Mas não deixei não, ó. Mas o carro não é meu, não. Aí eu tenho que levar o carro lá pra oficina. Mas antes eu vou abastecer o Fusquinha, né? Mano, o carro tá muito rápido, velho. Tá muito esperto esse Fusquinha. Você é louco, rapaziada? Estoura é uma boa. Papo reto mesmo. Documentação do carro já tá no meu nome. Agora só falta colocar a placa, entendeu? E torcer, né, mano? Pra não tomar enquadra, né? Porque, tipo assim, quase ninguém para a Fusca, né? Mas vai que no dia o policial quer parar logo o meu, que tá sem placa. Mas ainda vai colocar a plaquinha, vai deixar naquele pique. E amanhã eu vou tentar desenrolar umas rodas pra ele, mano. Levar no lugar pra colocar umas rodas. Demorou? Pera aí, rapaziada. Faz um 10 rapidinho. Colocar um gás aqui no bicho. Já volto. É, meus consagrados. O carro tá abastecido. Agora é só sucesso, né? Vamos fazer aquela lá, rapaziada? Vamos levar lá pro apartamento. Pro carrinho. Deixar lá guardado, né? Sacar nosso guincho que tá lá. E levar o carro pra oficina, mano. Que é carro de cliente. Eu preciso levar ainda hoje. O cliente vai precisar logo desse carro, mano. Ali é coisa besta. É um palinho. O carro que eu vou pegar lá é coisa besta. Entendeu, rapaziada? É só pra fazer uma manutenção. Trocar algumas peças ali que o rapaz bateu o carro, né? Mas aquilo ali é a rapidão de arrumar. E marcha, meus parceiros. Não esquece, mano. Deixa seu like, deixa seu comentário. Essa semana tem muito conteúdo da hora aí. E marcha, rapaziada. Aí, novidades, hein, mano? Amanhã a motinha vai tá como? Vai tá pré-pronta. Não vou dizer que ela vai tá 100% pronta porque ela não vai tá. Mas a nossa Titan 300, o bagulho tá ficando chave, rapaziada. Vocês não têm ideia, mano. Quanto que aquela moto tá louca. Então é marcha, rapaziada. Já volto aí com vocês. Já tô encostando aqui no apartamento. Nossa, passei até na entrada, se pá. E menino novo é osso, hein? Morando em... Como é que se fala? No endereço novo, tá ligado? Aqui, ó. Apartamento é logo esse de esquina. Mas é isso, rapaziada. Eu vou guardar o Fusca. Na hora que eu já estiver com o guincho, indo pra oficina, eu volto aí com vocês. Vambora. Vambora, meus consagrados. Já peguei aqui nosso guincho. Demorou. Eu já tô puxando o carro ali, ó. Logo um palinho vermelho. Levar lá, deixar na oficina. E aí, é isso aí, rapaziada. Aí, o que que eu vou fazer, mano? Eu preciso ir lá na outra cidade, entendeu? Lá na minha casa, lá. Preciso ir lá. Aí, não vai de moto, mano. Não vai de moto rapidinho. Entendeu? Porque os caras hoje vão usar o guincho, mano. Ó, o bagulho puxando pra trás. É, Fih. Só o freio não segura, não. Tem que dar umas aceleradinhas de leves, né? Semáforo não abre, mano. Esse bagulho é chato aqui, mano. Aí, ó. Só foi falar. Só foi falar que o semáforo abriu, rapaziada. Vambora, Fih, ó. Já vai puxando, bichinho. Tranquilinho. Aqui eu vou ter que ultrapassar, mano. Quero saber. Ah, já tava abrindo também. Vambora. Aqui vocês sabem que... Que o guincheiro é doido, né? Vai andando a milhão, Fih, com os carros dos clientes. Quer saber de nada. Se quebrar, nós paga, Fih. Nós arrumamos. Não tem problema, não. Agora vamos andando em marcha, ó. Já corta aqui também. E vambora, rapaziada. Ó, eita. Eu ia cortar aqui, mas já não ia dar certo. Então, vamos ficar de boa, né? Vocês viram logo o bondinho de frente. Já ia dar trava, Fih. Papo reto. Só não vou ultrapassar ali também, porque a viatura tá bem no semáforo. Tá, aqui nós segura, né? Aqui ele já segura mais, ó. O freio, tá vendo? Já não tá descendo. É o peso, né, rapaziada? Às vezes é isso mesmo. Muito peso. Ninguém aguenta, não. Vambora, meus consagrados. Já estamos chegando aqui na oficina. Já vou deixar isso aqui. Já vou mandar marcha, Fih. Ainda bem que a 1.200 tá aí. Hoje eu vou com ela, mano. Eu ia de CG, né? Ia com as motinhas mais baixas. Mas não, vou logo com a 1.200. Porque eu já mato os negócios tudo rápido, mano. Vambora, minha rapaziada. Já vamos deixar esse carro aqui de quebrada, né? Padrão. Os caras faziam aquele trampinho. Olha lá, o palhinho tá meio surradinho, tá ligado? Tá com para-choque zoado. O cara bateu, deu uma encostada. Mas isso aí é só trocar. Ver se não desalinhou alguma parada. É só sucesso. Cadê? Vamos deixar ele aqui. Desengatou. Deixar o guincho aqui mesmo de quebrada. Que aí os caras, se for precisar, já pegam aqui mesmo. E boa, meus parceiros. Vambora. Vambora, meus consagrados. Aí, o pai já tá de 1.200, hein? 1.250, né? Aí tá daquele jeitão. Aí, tirei os baús da moto, mano. Vai ficar mais suave pra andar no corredor. Pra fazer várias coisas, entendeu? Eu tirei. Porque não... Mano, só compensa colocar esses baús se você vai viajar, entendeu? Vai fazer alguma coisa longe. Aí compensa deixar eles. Agora que vai ficar roletando na quebrada. Vai fazer uma correria rápida, mano. É melhor arrancar. Entendeu? Que às vezes pode vir alguém também e pode roubar só os baús da moto. Ou, tipo assim, às vezes a moto já não fica tão alinhada, mano. É que tá ligado? Quando você solta as mãos, tipo, a moto já não fica com a estabilidade legal, entendeu? Por causa dos baús. Então, já logo arranquei. Já deixei logo guardado. Agora é marcha, filho. Sucesso. A moto já fica até mais leve, mano. Dá mó diferença, ó. Só triste, cara, acelerador, filho. Ah, rapaziada, aproveitar, mano. Lembrei. Aproveitar que eu já tô aí no centro da cidade. Eu preciso pegar a placa do Fusca. Voltar pra cá e encaixar tudo certinho. E, deixa eu ver. Eu preciso trazer uns documentos que tá lá em casa também. Que chegou essa semana. Essa semana não. Chegou semana passada. Só que eu não trouxe pra cá. Então, vamos lá. Eu preciso ir na minha casa. Da minha casa eu vou pegar a placa do Fusca. A placa da Titan. Da Titan 300, no caso, né. Porque eu mandei fazer o documento novo. Então, já chegou a placa dela. Então, eu vou lá. Vou pegar a placa do Fusca, a placa da moto e uns documentos. E aí, eu vou ter que voltar pra cá, mano. Voltar pra cidade. Então, foi até bom ter pegado essa moto aqui. 1.250. Aí, o resumo é um só, né. Vocês tá ligado que aqui a moto anda... Mano, anda muito, né. 1.250, afinal, é pouca telha, não. Então, vai acelerando tudo que consegue. Mas, já vai mandar uns grauzinhos aqui, né. Vambora, fujado. Pera aí, deixa eu dar uma aliviada na pinça aqui, rapaziada. Aí, rapaziada. A pinça aliviada. Ó. Você é louco. O motinho já anda até mais, fio. O Corsa entra sem dar seta. Mas, quase que a seta atrás e tá tudo certo, né. Ó. Vambora, meus parceiros. Vamos acelerar pra casa aqui e o tempo tá passando. Mas não pode ficar brincando muito, não, hein. Ó. Olha, segura. Se os caras faz graça ali, já era. Doar uma estecada na... Na frenteira dos carros dos malucos. Vocês vão ver o que ia sobrar dessa moto. Não ia sobrar, basicamente, nada. Ia voar longe. Aí ia ser bonito, hein. Ó. Aquela verificada, né. Só pra ver se tá tudo em ordem mesmo. Aquela raladinha de lei, né, meus parceiros. Vamos pegar a imbicano pra cá. Ó, o bug vem no peito, mano. Que moto louca, velho. Tinha uns dias que eu não tava andando com ela, né. Vamos lá, família. Já tamo chegando de quebrada em casa. Basicamente perto. Aí só tem que subir a favelinha ali. E boa, meus parceiros. Então, senhor, a moto tá sem placa, porque é o seguinte, eu tinha solicitado a placa dela, entendeu? Aí até agora não chegou e tal, tô esperando. Aí não tem muito tempo não que eu pedi. Eu comprei essa moto aí basicamente zero, entendeu, senhor? E aí a moto tá aí, tá sem placa, mas tá tudo em dia, tá tudo certinho, entendeu? Então, cidadão, você tá andando com a motocicleta aí de grande porte, uma motocicleta que hoje em dia tá sendo umas das mais cobiçadas até pelos ladrões aí. Então a gente teve que averiguar e averiguando você, você tá com a moto sem placa, Joe. Aí você me complica de verdade mesmo, entendeu? Essa história aí da placa, não sei se é verdade ou não, mas aí você me complica. Não, senhor, você é louco. Peço até desculpa aí de verdade mesmo. Não queria andar assim, não. Já tô vindo até pra casa mesmo, ó. Minha casa é aqui atrás, entendeu? Aí eu já ia subir aqui e já ia pra casa. Aí eu vou ver o que eu consigo fazer lá, porque eu não tenho só ela, eu tenho outra moto também. Aí eu posso deixar essa moto em casa, entendeu? E pegar as que tá emplacada e ir rodando. Aí é que essa moto tava na outra cidade, aí eu trouxe pra cá por causa disso, né? Tentando esperar chegar a placa aí pra ver se eu consigo colocar logo pra evitar esse tipo de negócio também, entendeu? Tipo, vocês vêm parar, achar que a moto é roubada e tal. Mas é isso, é o que eu falei. Tô esperando a placa chegar, mas até agora nem chegou. Então, Joe, facilitar não tem como, entendeu? Porque esse é meu trabalho. A moto tá sem placa aí, vou ter que conduzir ela pra delegacia, infelizmente. Mas aí não tem muito o que eu fazer, não. Ah, então, senhor, como eu tinha comentado com vocês, é... Já tá pra chegar a placa aí, não tem como aliviar não, senhor? De verdade mesmo? Ah, eu moro aqui do lado aqui, ó. Guarda a moto agora, se você quiser. Guarda a moto agora e pega outra moto, senhor. Não, não, não dá não, Joe, não dá não. A moto vai ser presa mesmo, vai ser conduzida lá pra central, beleza? É que meu superior tá aqui, Joe, se não facilitava. Mas não tem como não, Joe. Não, beleza, então, senhor. A moto vai ser presa mesmo, mas ela vai ficar na central daqui ou vai ficar lá na outra cidade? A moto vai ficar aqui mesmo, na central daqui dessa cidade. Ah, entendeu, entendeu. Ah, mas... Sério, senhor, não tem como dar uma aliviada não, pô. Eu guardo a moto, juro pra você. Eu vou guardar aqui, ó. Eu moro aqui na casa do lado aqui. Guardo ela e já era. Deixa a moto ali até esperar chegar a placa. É que realmente eu pedi, os caras não entregam ainda, mano. Não sou... Não chegou, não... Sabe? Não chegou nada, mano. Tô esperando. Não, Joe, não vou falar de novo, entendeu. A moto vai ser presa. Se você continuar falando, vai ser até pior, entendeu. Mas é isso. Deixa só a moto aí que sua moto vai ser conduzida. Pode ir embora, tá liberado. Então, senhor, vai ser até desculpa aí, mas não tem o que fazer, né. Eu trabalho de vocês. Mas tá bom, então. Vou... Cadê, senhor? Não, onde eu tenho que assinar os papéis, os negocinhos? Você vai me dar uma guia. Vou te dar a guia aqui, aí você já tá liberado. Beleza, senhor. Valeu aí. Vou lá buscar lá na central, lá. É nóis, valeu. Ixi, rapaziada. Perdi minha moto, mano. Vocês acreditam? Os caras vão prender o bagulho. Olha lá, tem uns polícias ali embaixo olhando pra ver se não tem droga. Tem uns bagulho. Nossa, deitei, rapaziada. Mano, os caras logo vão levar minha moto, mano. Minha moto presa. Ainda bem que eu já tô do lado de casa, mano. Aí, na hora que eu embiquei ali, ó. Tá ligado? A viatura já tava de... Mano, de testa ali, ó. Ia logo das novas. Nossa, já era, rapaziada. Minha moto foi logo presa, mano. A placa do bagulho ainda não chegou, não, rapaziada. Tem uma cota já que essa placa não chega, entendeu? E já vou logo solicitar hoje mesmo. Agora, assim que eu chegar em casa, já vou ligar o computador ali. E vou desenrolar algum bagulho, hein, mano. Nossa, que laranjada, mano. E ainda preciso levar uns documentos lá pra outra cidade, hein. Isso aí é louco. Agora deitei sem colchão, rapaziada. Vou ver se dá pra me pegar pelo menos um carro aqui, alguma coisa. E vou lá pra outra cidade, mano. Nossa, tio. Que... Mano, que B.O., velho. Isso aí é louco. É, rapaziada. Só bucha meus parceiros. Aí, peguei o carro logo da empregada ali, da minha casa ali. E vamos de marcha, mano. Peguei rapidinho, mano. Só cheguei ali em casa, tá ligado? E já peguei, mano. Peguei uns papel ali. Vou ver se não chegou na casa da minha mãe, entendeu, mano? Essa placa aí. Porque já tem uma cota já, família. Que eu pedi a placa da Mi 250 e até agora não chegou. Tá ligado? Se tiver aqui embaixo, é estouro, filho. Já vou logo... Ai. Pior que eu tenho que esperar os caras levar lá pra delegacia. Eu não posso, mano. Mexer na moto agora, entendeu? Tipo assim, senão eu já poderia pegar a placa aqui e já mandar marcha. Mas eu nem sei se a placa chegou aqui. Esse que é o problema. Nossa, só B.O., rapaziada. Segunda-feira já começou daquele jeito. Mas é isso, meus parceiros. Amanhã eu volto aí com vocês com alguma novidade, demorou? Vou deixar o videozão por aqui. Forte abraço pra geral. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.